A habilidade do comandante é que não tava tão boa. Do player. Ah, eu conto umas 10 coisas, pelo menos. Sucrilhos. Bomba mega infernal. Ai, meu Deus. Ué. É a mesma coisa? Só que agora com o K? É a mesma coisa. Nossa. Tome. Ah, bomba mega infernal tem um rádio de explosão bem maior. É inacreditável. Tô vendo. Toma bomba, toma bomba. Iniciar fase. É a mesma coisa, só que agora com o K. Ou seja... Nossa, que legal. Aham, aham. Graças a Deus acabou aquele mapa de futebol. Tô cagando pras bombas, tô cagando pras bombas. Vou fazer o meu básico. É onde eu brilho. Viu? Vou tentar não fazer o básico. Feito tudo no cu. Cá, fudir! Pão, pão, cá. Pão, pão, cá. Tô com a caninha andando. Pra todas as bombas extra. Tô com a caninha andando. Tô com a caninha andando. Ah, errei na última Ai, foda-se, foi bonito Gostei Inferno de Ziggs Nossa, quanto tempo eu não fazia acima de 90% Mas faltou engrenagem, hein Ixi Foda-se, platina é nóis Proporções bombásticas Sim, é bem bacana mesmo Ué Ué, não, mas eu tava do lado de baixo e as teclas no lado de cima Eu fiz algo errado, eu não sabia Fui, vou jogar bomba Enfei tudo no meu cu Tô à beira da loucura O que tal? Ai Meu cérebro ficou olhando o bagulho azul Perdei errado Ai, man, eu faço o que aqui? Eu tô do lado errado Eu tô do lado errado da fronteira, cara Cara, o que que eu faço? Ai, man Ai, não Ai, eu burro Ai, eu burro Ah Mas aí é maldade Aqui é fácil Gosto Podia ter mais momentos assim Bem fáceis Tipo esse que eu consegui errar quase agora Aham Perdei errado ainda Nossa, lembra quando eu falei que era fácil? Vamos Me esquecer Tá bem difícil Eu tô usando toda a minha capacidade Cognitiva e cerebral Nossa, faltou um azul Ah, não, não, não Nossa Nossa, que vergonha, gente Uma engrenagem e eu pegava a platina Pavio Pavio curtíssimo Vai ser uma peste, hein? Peraí É É É banho de peste, cara Simbora Ótulo Aham Vou apertar a bomba Me fudir Mas gente Tem algo errado Aham Aham Tô treinando Ah Ah Amém Aquela teclinha sozinha Lá embaixo Pequenininha É maldade Com o telespectador Peguei Foda-se Peguei A engrenagem Branca Foda-se Tudo Nossa Posso comprar uma skin Eu não acredito Diamante Esquece Esquece Seu pai tá arrasando Nossa Diamante Nessa altura do campeonato É pra poucos Deixa eu comprar uma skin aqui Eu vou comprar Qual que eu tinha achado Da hora A Zig Stimul Eu vou comprar a Zig Stimul Explorem tudo Ai que bonitinho Poli Poli Hit Mania Gente Trava línguas Trava línguas Nessa altura Do jogo É brincadeira Ai que bonitinho Ah Não, não, não Essa aqui não contou Eu tava vendo meus zigs Pitimo Nossa Eu fiz exatamente A mesma coisa A mesma coisa Repeti Eu consigo Eu consigo Foda-se Agora passei Eu consigo Eu consigo Eu consigo He 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 Tá ouvindo? Eu peguei Eu a um Ei Que glória Pega ele Não! Ah! Não! Eu tava tão bem! Não! Eu tava tão bem! Ai, tinha uma engrenagem! Ai, que gostoso! Ai, apertei errado! Excelente! Oh, não! Ai, muito rápido! Não! Esse aqui o platina veio! Talvez até um diamante! Eu diria! Tá, prata! Ah, eu cliquei sem querer! Nossa, o diamante tava ali do lado! Eu passei do lado! Eu raspei no diamante! É um perigo! O diamante é um material bem... Afiado! Não! Sim, de explodir Piltover inteira! Sim! Ilustre! Fafafufu! Tá ligado? Essas meia... meia tecla... Que não é meia tecla nenhuma! É uma tecla normal! O que é isso? Apertei errado! Essa é uma meia tecla! Eu errei miseramente! Homem! Para! Para! Para de tentar brilhar! As bombas! Estão aqui para o seu bem! Ah, irmão! Aí você tá querendo cair no pau comigo! Não é possível! Para! Para, tubis! Excelente! Eu vou, eu vou, eu vou ficar louco! Oh, não! Nossa, gente! Tá podre! Isso aqui tá horrível! De novo! De novo! Chegou! Que bebê! Ah, irmão, eu bati no Johnny Bravo. Ai, vai ser um ouro. Vai ser um ouro bem feio. 71. Ai, um ouro, vai. Um ourinho. Tá ótimo, tá ótimo. Estouros e agouros. Não deveria ter se metido com um inventor tão genial. Estou quase no fim já, rapaziada. Uma bomba é a maior invenção da humanidade. Depois de geladeira e sal de cozinha. Nossa, cara. Eu odeio! Eu sei o que é de segurar. Ele não funciona. Eu peguei a engrenagem? Ah, não. Não tá vendo. Vai, engrenagem. Armão, armão. Fui na gula. Eu morri pra quê? Alguém pode me explicar. Não tinha nada na minha frente. Cara, quem aumentou a dificuldade tão rápido assim? Eu lembro que eu era tão feliz jogando isso. Cafundi tudo. Eu cafundi tudo. Nossa, até pausei. Nossa, isso aqui foi um dos jogadores mais terríveis que eu já vi. 41. Nossa, um ouro metade ainda. Meia bomba. Ah, tá bom. Vai, aceito. Tamo quase no fim. Festa do propulsor explosão, Badu. Mas quem que é essa pessoa? Pode crer. Eu percebi. É só um bicho qualquer? Gazinho, só um amarelo. Propulsor explosivo. Não entendi. Mas que merda. Nossa senhora. Use propulsor explosivo para evitar inimigos e obstáculos. Vou usar bastante. Pode ficar tranquilo. Entendi tudo. Vambora. Nossa, já tá impossível. Eles ainda me metem uma dessa? Foi o que eu não entendi absolutamente nada. Gente, tô cagando pra fazer caos. Eu só vou fazer o básico. Disse ele. Fazendo vários caos. Irmão, era uma meia tecla mentirosa. Irmão, era uma meia tecla mentirosa. Ai, ai, ai. Tô ficando louco, cara. Eu tomei um soco na boca assim que eu voltei. Ai, mãe. Ai, mãe. Ai, mãe. Ai, mãe. Não, não, não. Isso aqui eu protesto. Isso aqui eu não tinha o que fazer. Eu não tinha o que fazer. Você nem imagina como estão encrencados. Ah, eu imagino. Coçando, coçando. Aham. Ai, velho. Ai, velho. Ai, velho. Que pago que pago que pago. Amém. Nossa, eu quero reiniciar. Essa música é tão gostosa. Eu quero reiniciar. Essa música é muito boa pra eu errar. Calma. Disse ele errando tudo Cara, mas ele quebra o ritmo aqui Ele não segue a música nessa parte Ele não tá seguindo a música Aí me cafundiu minha cabeça Aí fudeu, aí fudeu, não tinha o que fazer Nossa Come Aqui eu me divirto de montão Ai que gostoso Ah não, não Aí eu sou pra espalha, eu sou burro Afundi Tá bom Bronze Nossa, foi patético Aí faz bastante caos Lindo, lindo de se ver Hakuna Matata Você vai entender Precisa Muito Sim E aí Aham Errei E essa meia tecla Que não é meia tecla Coisa nenhuma, cara Isso que me confunde Ali era meia tecla Mas ele cagou Pulei antes Bati minha cabeça Aí é de fuder Onde que eu errei? Ah, cara Bati no clímax Da música Da música Já ficou difícil Ai, mano Ai, mano Esse ourinho Furreca Que eu fui Me meter Também Ah, para Jordan Imortal Eu agradeço Ziggs Você inspirou A minha maior invenção A minha maior invenção Foi tão difícil Me agradecer Tá vendo Que coisa Que coisa Que coisa Ah, cara, nossa, dava mó concentrada, ainda perdi. Toma, 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 apertei errado, foda-se. Ah, cara, eu acertei. Ah, cara, eu acertei. Ah, cara, eu acertei. Uh, nossa, essa foi da hora, divertido, me diverti de montão. Aí, nossa, 86, que lindo que eu fiz. Ah, mentira, que eu... Ouro? Nossa, eu joguei muito nessa, velho. Hora H, vambora. E aí, Heiberdinger, cê quer, sei lá, sair pro rolé quando tudo isso acabar? Está falando sério? Claro que não, jamais. Pha, vambora. Pha, vambora. Pha, vambora. 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 Não, cara. Agora que eu não pude errar, eu errei. Vai. Puta que pariu. Muito difícil isso, cara. Tome. 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 Aham, aham. Vou fazer o básico, vou fazer o básico. Tome do básico. Tome o básico. Não, tava tão bonito Tava uma canção tão formosa Cafundi Cafundi, cafundi, cafundi Botei pra cima, pra baixo, pra cima Ah, segurar não Segurar não, man Foda-se, foda-se Peguei, é isso Aí, hora H Pode só baixar aqui Não, ah, mano, mentira Que foi faltando isso aqui pro Platina Nossa, esse final só tá tendo ouro Olha, que horroroso Caralho, eu preciso de um dicionário Se juntar a mim Dois inventores são melhores do que um Um dicionário pra jogar esse jogo O que a San disse, velho? Vamos fazer valer a pena É música Amém, amém Eu errei aonde? Eu errei aonde? Cara, eu não tenho o que fazer Eu tô seguindo que eu jogo Jogopad, eu morro Eu errei, eu não sei Posso ter errado Consegui só com o Jogopad Olha essas bombas Aí, eu perdi por algum motivo Misterioso Eu não entendo Eu não consigo compreender Por que o Johnny Brava Tá me matando, cara? Eu perdi Ótimo Vamos lá Vamos lá Ele correu! Ele sai o corpo! Ele estarece! Encontre ele! O que ele está indo ? Ele está indo lá, ele está indo lá! Ele está indo lá! Música infinita, cara Meu Deus, como é difícil, velho Cara, parece que é fácil Mas não é fácil É difícil pra caramba essa porra Meu Deus Nossa, vou até ajeitar meu boné aqui Que... Ouro de novo, ouro Cara, eu queria um platinazinho Só pra deixar essa página bonita Decano das demolições Deixa eu fazer minha bombinha 3 aqui Caralho, eu tenho um saco de bombas Sim Tô pronto Pro boss Eu não tô pronto Nossa senhora Então T-Rex realmente A T-Rex do... Do lore Alvo localizado Alvo peludinho Eu não Já tô... Já tô na bosta Precisa mesmo O meu tá faltando Qual que é a vida dele? Tome Ah, desculpe aí Não Ai cara Nossa, eu tava... Tava tão pertinho dele De novo Agora consigo Nossa, é muito difícil o boss Só não posso errar Agora Vou cagar e andar pras bombas Eu não Não dá Preciso deter o saco de bandana Precisa Tenho que atualizar Seu módulo de vocabulário Tá, eu tô com mais vida Que antes Foda-se Se eu tô melhor Se eu tô pior Tenho mais vida Bah Precisamos mesmo Lutar Calma, tá em 50% ainda? Mentira Trataram de inventar Seu empírio Aham Eita Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pegou nada. Não! Não, acho que era ali no finalzinho. Eu tava com pouca vida. Nossa, velho. Como é que eu odeio esse bagulho de segurar, mano? Ele não funciona. Tá, agora eu fui burro. Pão, pão, pão. Quem tá mutindo? Eu não. Não, 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 não. Já acabou minha vida. Nem adianta tentar. Aham. Pão, pão, pá. Pão, pão, pá. Pão, pão, pá. Pá, pá. Pão, pão. Uhum. Minha vida! Cadê minha vida? Tenho que atualizar o seu módulo de vocabulário. Já perdi. Tá, tô me segurando. Aham, aham. Aham. Amém. Nossa, como é ruim esse bagulho. Tá bom, já entendi que eu borrei, por favor. Ah, agora, é agora. Tô concentrado. Tal. Tal, tal, tal. Tal, tal, tal. Tal, tal, tal. Tal, tal. Uhum. Cadê minha vida, cara? Do nada ela some. Tenho que atualizar o seu módulo de vocabulário. Pão, pão, pão. Uhum. Uhum. Podemos mesmo lutar? Tá, desculpe aí, Dex. Uh-huh. Ah, meu Deus. Não é possível! Meu, cara! Cara, ou eu chego aí com mais vida, ou eu não erro essa merda! Tô ficando louco. Tô pegando o jeito, pelo menos. Pã-pã-pã. Pã-pã-pã. Quem tá mutindo? Música Você pode usar? Nossa, agora tá cheio de vida! Eu tenho que atualizar o seu módulo de vocabulário. Aham. Pão. Precisamos de voltar. Tô desviando, tô desviando. Aí, foi falar. Aham. Aham. Errou um monte. Bandidão? É isso que ela fala? Você foi derrotado. Cara, eu meti um double jump ali, senão eu ia perder ainda, cara. Ai, caralho. É muito difícil, velho. Olha a minha vida. Nossa, dano Remedinger. Pelo menos 100%. Isso, 101, foda-se. Ah, não. Prata! Puta que pariu. Prata, velho. Puta, nem um ourinho, tá ligado? Bom, Ziggs, se um grande lagarto mecânico não deteve você, aquela bomba foi... Explosiva? Destrutiva? Magnífica? Sim, sim. Todas essas coisas, acho que me enganei, Ziggs. Mas que dia glorioso, Remedinger. Divino. Espere um pouco, Ziggs. Eita porra. Olha só pra elas. Estou de cantar. Olha, que lindo. É verdade. Você tem toda a razão. Nha-ha-ha-ha. Ih! Escute, a minha proposta, Ziggs. Se a ciência não pode impedir as explosões, talvez ela possa aprimorá-las. O que me diz, velho amigo? Eu, o mestre, você, o aprendiz. Juntos, novamente. Explosões são morte, Remedinger. Não uma ciência. Não se atreva a inventar uma coisa chata dessas. Tá, tá. Como quiser. Ora, mas é muito simples. Um pabinho com energia Hextech pra começar. E um revestimento de cristal. Espere só a universidade ficar sabendo. Reimerdinger! Reimerdinger! Pera! Não tira a graça dos explosivos, por favor! Hehehehe. 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 Já sabemos onde acaba esses bagulho Hextech, hein? O Arkane tá aí pra nos provar. Ai, terminamos, velho. Nossa, que jogo difícil da desgraça! Nossa! Nossa, tava tão legal antes. Ficou tão difícil. Mas é muito gostoso. Parece que você tá estourando o plástico bolha. Você fica plim, plim, plim. Plim, plim, plim. Plim, plim, plim. É muito bom. É muito gostoso. Será que eu posso pular o créditos? Ou não? Pra voltar pro menu. Ah, tá. Dá pra pular, dá pra pular. É que é só bagulho de voz, né? Acho que não deve ser grande o créditos, na verdade. Aí sim, começou uma musiquinha diferente. Vou pular. Aí. Vocês bloqueiam os modos de jogos avançados. Modo ação total. Modo impossível. Depois eu vejo o modo de ação total impossível. Eu quero ver se você comprar uma roupa. Não. Puta, 53%. Nossa, cara. Esse prata foi patético da minha parte, hein? Olha como eu era bem... Aí começou a descarrilhar. Cadê meu primeiro ouro? Olha ali meu primeiro ouro. Descarrilhou aqui, ó. Bom, mas é isso. Joguinho muito bom. Pera que eu sou podre, né? Mas é isso.